Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O Brasil está prestes a fazer o maior leilão de radiofrequência da história das telecomunicações no país, o leilão do 5G. Essa nova tecnologia vai modernizar o uso da internet móvel, vai abrir espaço para uma nova configuração dos meios produtivos e também ampliar as possibilidades e o alcance da inteligência artificial. Será um passo gigantesco e revolucionário. E quem vai explicar tudo isso para a gente é o presidente da Anatel, agência nacional de telecomunicações, Leonardo Euler de Moraes, que está aqui para falar conosco sobre o leilão. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Muito boa noite, Paulo. Boa noite, Catiúcia. É um prazer e uma satisfação participar do Brasil em Pauta. Cumprimento toda a ABC e também todos os telespectadores da ABC. E quem também está aqui nos estúdios do programa é a apresentadora do Repórter Brasil, a jornalista Catiúcia Neri. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leonardo. Bem-vindo e obrigado aqui mais uma vez por estar com vocês. Bom, presidente, antes da gente falar do leilão do 5G, que está mobilizando aí diferentes segmentos empresariais do Brasil e do mundo, a gente queria que o senhor explicasse para a gente um pouco o que o 5G traz de diferença em relação ao 4G, que já está mais familiarizado na nossa realidade. Com certeza. Eu costumo dizer, Paulo, que se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá revolucionar a sociedade e os meios produtivos. Então, não se trata apenas de mais um G, mas se trata de um guarda-chuva que envolve e potencializa várias outras tecnologias. Então, para muito além do aumento de velocidade, que foi o mais marcante na transição da tecnologia da terceira para a quarta geração, o 5G tem outras facetas. E, notadamente, aquelas relacionadas com a internet das coisas, seja para aplicações massivas, como o agrobusiness, por exemplo, seja para aplicações críticas, que requerem uma latência, aquela sensibilidade ao atraso muito baixa. Portanto, eu diria que o 5G, uma tecnologia ainda na sua primeira infância, é de fato um catalisador de novas tecnologias, como inteligência artificial, como você mencionou, como robótica, como realidade mista e realidade aumentada. Então, nós estamos falando de uma nova era em termos de possibilidades de ganhos de produtividade, sem os quais nós não temos crescimento econômico sustentável, e também de atração de investimentos, de várias outras facetas importantes que vão ser significativamente impactantes em vários objetivos, por exemplo, das metas de crescimento sustentável, da própria ONU, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de cidades mais inteligentes. Então, eu tenho certeza que o 5G, tal qual foi outras tecnologias, como motor a vapor na primeira revolução industrial, como foi a eletricidade na segunda revolução industrial, o 5G associado com a inteligência artificial pode ser uma dessas tecnologias que no inglês nós chamamos de General Purpose Technology, como foi a internet também, além dos dois outros exemplos que eu dei. Então, para as pessoas entenderem melhor como é que esse 5G vai fazer tudo isso, o senhor já até citou um ponto importante, que é a baixa latência. Queria que o senhor explicasse exatamente o que é isso, e essa baixa latência não interessa só para quem joga videogame, que vai ter um tempo de resposta menor, né? Vamos levar para caminhos como, por exemplo, carros autônomos, né? Como que isso pode acontecer e que portas ela abre essa baixa latência? O que que ela é? É excelente. Nós utilizamos, às vezes, de termos muitos técnicos que precisam ser melhor traduzidos. A latência é um tempo que um pacote de dados na internet leva para trafegar entre origem e destino. Então, você pensa, por exemplo, num tubo, um tubo de água, você tem um tempo que a molécula percorre de A a B. A largura de banda é a largura desse tubo, ou seja, a quantidade de bits que pode ser trafegado por segundo. E aí, quando você tem essa combinação de uma menor latência e uma maior largura de banda, você tem uma taxa de transmissão maior, que seria o fluxo de água, por exemplo. Então, quanto menor for a latência, menor é a capacidade de transmissão de uma rede. E quando você tem aplicações críticas, como carros autônomos, como cirurgias remotas, isso é importante, porque senão, qualquer milissegundo faz uma diferença muito grande. Isso é só para enfatizar, menor latência, maior capacidade de transmissão. Isso, é o que eu tinha entendido menor. Menor latência, maior velocidade e capacidade de transmissão. E isso chega mais rápido. Então, assim, a latência junto com a largura de banda são duas questões fundamentais para essas aplicações, e, sobretudo, mais críticas. Quando você envia um e-mail, por exemplo, se ele chegou dois ou três segundos depois, isso não faz tanta diferença. Mas, no caso de um carro autônomo, isso faz toda a diferença. Então, por isso que o 5G, ele permite latências abaixo de um milissegundo. Isso significa mais rápido que uma piscada de olhos. Então, isso é fundamental para propiciar essas aplicações. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, um play-offs da NBA de jogos de basquete. Então, acho que, no futuro, as pessoas vão poder estar em casa com óculos de realidade virtual, mas acompanhando o jogo como se estivessem na primeira fila da quadra. É lógico que as pessoas não querem ver a cesta depois. Elas querem ver a cesta praticamente no momento que ela está acontecendo. Mas, enfim, são inúmeras aplicações e possibilidades. E é verdade também que as pessoas nunca utilizam tecnologia apenas da maneira que os engenheiros a projetam. Então, a criatividade humana sempre tem um papel fundamental nesse processo. Dizem que o 4G, a tecnologia de quarta geração, ela colocou as pessoas em comunicação. E o 5G vai colocar objetos, coisas. Como é que é essa questão? Essa é uma analogia bastante interessante, Paulo. Exatamente. Se a gente pensar em ciclos de conectividade, acho que o grande primeiro ciclo, o grande primeiro desafio que remonta à desestatização do setor de telecomunicações no final da década de 90 era conectar os domicílios. Você lembra de quanto era caro uma linha telefônica que declarava no seu imposto de renda, inclusive 4 mil dólares, por exemplo. O segundo ciclo foi conectar as pessoas. E aí os celulares tiveram uma importância muito grande nesse sentido. Mas essa conectividade das pessoas, ela saiu do analógico para o digital. E aí, no digital, você evoluiu para aplicações digitais até então impensadas. Agora, esse terceiro ciclo de conectividade é o ciclo das coisas. Então, em vez da ordem de 210 milhões de brasileiros, a gente está falando da ordem de bilhões de dispositivos, de sensores conectados. E isso pode levar, por óbvio, muitos ganhos de produtividade em diversos setores. Seja na indústria de automação, seja, por exemplo, no agrobusiness, que representa 25% do PIB brasileiro. E aí, com a agricultura de precisão, você pode ter várias economias de custo e na quantidade de insumos necessários para fazer a produção. Então, há uma miríade de possibilidades. O próprio desenvolvimento científico tecnológico. Perfeito. O próprio desenvolvimento científico tecnológico vai contar cada vez mais com essas soluções que, combinadas com inteligência artificial, processando esses dados na nuvem, evidentemente isso torna essas possibilidades quase que inimagináveis e bastante imprevisíveis de tudo que pode vir e suceder a partir dessa plataforma tecnológica. E está cada vez mais perto das pessoas, né? A gente lembra aí o que são a internet das coisas, exemplos. A sua assistente do celular, aquele aplicativo que você usa para dirigir o carro sem saber, sem conhecer direito o mapa, né? E também vai ter aplicação, vamos citar algumas aqui na educação, em termos de cirurgias, como é que vão ajudar os médicos. Pode citar alguns exemplos? Lógico. Tem algumas aplicações que são mais futurísticas. O carro autônomo é um delas, ainda tem várias questões a serem ainda aprimoradas. A internet táctil, por exemplo, a gente pode falar aqui de um estudante de medicina com óculos de realidade mista e virtual, ele conseguir manusear um fígado, por exemplo, para entender como é que aquele órgão funciona, né? Ou você ter, com o óculos de realidade virtual, o melhor professor no seu ambiente, como se você estivesse em um ambiente de sala de aula, isso traz para a educação, com certeza, grandes potencialidades. Mas, falando de educação tradicional, nós pensemos, por exemplo, na educação profissionalizante. Pensemos, por exemplo, num tomógrafo no norte do país que tem algum tipo de reparo a ser feito. Hoje, você precisa de um especialista se deslocando até o norte, a uma cidade do norte, por exemplo, para dar manutenção. Com realidade aumentada e virtual, esse especialista ficará em São Paulo, dando uma assistência remota ao técnico lá na cidade do norte. Então, tudo isso abre uma janela de oportunidades interessantes. Por exemplo, saúde. O Brasil tem 1,8 médicos para cada 100 mil habitantes. A Itália tem 3,9. A Alemanha, salvo o melhor juízo, tem 4,1 médicos para cada 100 mil habitantes. Então, para a gente deslocar de 1,8 para 2,8, a gente precisaria de formar 200 mil médicos. A gente demoraria aproximadamente 10 anos para fazê-lo. Isso se nenhum médico se aposentasse, etc. Então, a questão não é só a gente formar mais médicos. A gente também tem um problema de especialidade. Então, com a prevenção e a tecnologia nos permite fazer prevenções muito melhores, com melhores diagnósticos e com especialidades que podem ser atendidas remotas, a gente com certeza consegue dar um salto nesse gap em termos de médicos, por exemplo. Pensemos também em segurança pública, que é um dos maiores problemas do Brasil. Aliás, o Brasil gasta 6% do seu PIB em segurança pública. Só o Rio de Janeiro, o último dado que eu vi, são 8 bilhões de reais por ano. Então, eu acho que a única solução não pode ser apenas contratar mais viaturas, aumentar o efeito próprio, que eu não sou especialista em segurança pública. Mas eu imagino que a tecnologia pode, sem dúvida nenhuma, ser uma grande aliada através de reconhecimento facial, através de várias outras aplicações que podem ajudar numa assistência mais assertiva. Lógico, sem descuidar de privacidade, proteção de dados e vários outros aspectos que são essenciais no mundo digital. Agora, tudo isso vai ser possível com o leilão do 5G no Brasil. Como é que vai ser esse leilão, presidente? Muito bem, Paulo. Você bem colocou na introdução que esse vai ser o maior leilão da história da agência. Ele é o maior leilão porque ele tem uma quantidade de ativos espectrais muito grande. O que nós vamos, na verdade, leiloar ou licitar é a outorga do direito de uso da radiofrequência, que são essas vias aéreas por onde os sinais trafegam. Pois bem, apesar do leilão ser costumeiramente e popularmente chamado de leilão de 5G, existem outras faixas de radiofrequência também que têm um ecossistema de equipamentos mais maduro para o 4G. Então eu vou sintetizar. A primeira dessas faixas é a faixa de 700 MHz, um bloco de 10 mais 10 MHz. Como ela é uma faixa mais baixa e as condições de propagação dos sinais são maiores, nós vamos, através dessa faixa, exigir a cobertura de algumas estradas federais na sua integralidade, como a 242, a 102, não lembro todas agora de cor. Algumas delas têm apenas 10% dos seus trechos conectados e mais de 7 mil quilômetros serão, então, colocados como obrigações de cobertura. Além disso, Paulo, o Brasil tem 22 mil localidades. O IBGE define localidades como distrito-sede e distrito-não-sede. Então, distrito-sede são 5.570. Você tira os 22 mil menos 5.570 lá no distrito-sede, que já tem cobertura, a gente chega a um quantitativo de 16 mil localidades e não cede. São vilas, aglomerados, povoados. Desses 16 mil, a gente tem quase 10 mil localidades que não têm acesso móvel, celular. Então, a gente também vai colocar obrigações de 4G para essas 10 mil localidades, povoados, e vamos utilizar isso na faixa de 700 também, e na faixa de 2.3 GHz, que é uma outra faixa que compõe esse leilão, são 90 MHz, que também tem obrigações nesse sentido. Então, essas duas primeiras faixas que eu mencionei são mais para o 4G. A grande faixa, a grande porta de entrada do 5G no Brasil é a chamada faixa de 3.5 GHz. E aí você compreenda isso de 3.3 até 3.7, portanto, um conjunto de 400 MHz. Nessa faixa, nós vamos ter 5 blocos, melhor dizendo, 4 blocos de 80 MHz nacionais, exigindo aqui compromissos de transporte de dados de alta capacidade, leia-se fibra, daqueles 5.570 municípios que eu mencionei, 1.060 no Brasil ainda não tem fibra chegando até a sede do município. Isso é fundamental. Então, a gente vai também exigir investimentos em fibra na sede de grande parte desses 1.060 municípios desprovidos dessa infraestrutura de rede. Por quê? Porque não adianta só chegar com acesso, eu preciso chegar com a transmissão para escoar esse tráfego de dados. E a melhor forma de escoar esse tráfego de dados é a fibra ótica. Além disso, nós temos compromissos de adensamento no 5G também e outros compromissos que decorrem de particularidades do Brasil, como a questão das parabólicas, as questões que o governo colocou numa portaria, que a gente leva pelo edital, que é a rede privativa do governo e um backbone na Amazônia também, dentre outros fatores. E depois desses quatro blocos de 80, os últimos serão blocos de 80, mas regionais, o que viabilizará a participação dos prestadores de pequeno porte, que já prestam banda larga fixa, mas querem ingressar nesse mercado móvel. E finalizando, perdão aqui, porque o leilão realmente é complexo e bastante grande e diversificado em termos de faixa de rádio frequência, nós vamos listar também a faixa de 26 GHz. Nessa faixa, é uma faixa mais exploratória ainda, e ela é bastante utilizada para chamar do Fixed Wireless Access, FWA, onde você consegue ter uma banda larga de 400 Mbps, que se compara à fibra, porém wireless sem fio. Catiúcia, a gente no segundo bloco esmiuça um pouco mais o leilão. Então a gente vai para um rápido intervalo e já volta, presidente. Voltamos em instantes com o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, aqui no Brasil em Pauta. Até já. De volta com o Brasil em Pauta, o convidado é o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Leonardo Euler de Moraes. Mas, Cati, passa a pergunta então para o presidente. Vamos puxar aqui, falar um pouquinho mais do leilão. No bloco anterior você trouxe bastante detalhe, mas queria frisar num ponto. Não é então um leilão arrecadatório, ele quer aproveitar essa chegada do 5G para expandir a internet móvel entre os brasileiros, né? Um dinheiro que vai ser reinvestido para essa expansão. Exatamente, Catiúcia. Se a gente olhar para o Brasil, nós temos um fundo que nós consumidores pagamos. É o chamado Fundo para Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Então, se você olhar na sua fatura, 1% sobre o valor da sua fatura, aproximadamente, vai para esse fundo. Esse fundo é a lei, ele advém da Lei 9.998 de 2000 e de 2001 para cá, nós arrecadamos aproximadamente 24 bilhões em termos nominais. Se a gente atualizar o valor presente, uns 36 bi. Mas nada desse fundo foi utilizado para o seu propósito, de levar infraestrutura para aqueles locais desprovidos de atratividade econômica e financeira. Então, na ausência do fundo que tem sido utilizado, seja para minimizar déficit primário ou fazer superávit primário, ao longo desse tempo, nós temos que aproveitar essa oportunidade do edital para fazer ou diminuir, digamos assim, as brechas digitais. Eu acho difícil falar hoje de inclusão social de forma desassociada de inclusão digital. Portanto, o preço mínimo, ele é o resultado daquilo que vale o direito de uso da faixa, menos esses compromissos de investimento, que não seriam realizados, não fosse, por força do dispositivo editalício, que o edital tem força de lei. Então, por exemplo, se uma faixa de rádio frequência vale 100, exemplificando, 95%, pelo menos, em determinados casos, nós vamos exigir em compromisso de investimento, justamente para alcançar esses 10 mil, essas 10 mil vilas povoadas, aglomeradas, onde residem, salvo melhor juízo, 6 milhões de brasileiros que não têm cobertura ainda. Isso também vai contribuir para massificar a infraestrutura de conectividade no Brasil, inclusive para as áreas mais rurais, onde residem muitos brasileiros. É por isso também que a gente está exigindo compromissos de fibra ótica, em grande parte desses 1.060 municípios que, todavia, não contam com essa infraestrutura. A partir disso, o preço mínimo que vai ser cobrado para o uso da faixa será menor, mas a gente vai exigir também compromissos, inclusive garantias para a execução dos compromissos de investimento que estão sendo demandados. Você tem alguma expectativa de valor de quanto vai ser arrecadado nesse leilão? Olha, o valor não vai ser significativo de arrecadação, justamente porque a gente está privilegiando compromissos de investimento. Segundo os cálculos que nós estimamos, em 20 anos a gente estima mais de 40 bilhões de investimentos relacionados a esse edital. Quando a gente fala no 5G, na tecnologia de 5 geração, a gente olha para os nossos celulares e é o 4G. E muitas vezes o 4G, que é comprado num pacote junto a uma operadora, não tem a resposta que está ali sendo estipulada ou denominada. Com o 5G, será que a gente vai correr esse risco também, comprar gato por lebre? Muito boa a sua pergunta. Ainda mais porque essa faixa que eu mencionei no bloco anterior, a faixa de 3,5 GHz, que é a porta de entrada do 5G, ela é uma faixa mais alta. Ao ser mais alta, ela tem menores condições de propagação, portanto você precisa de mais antenas para ter a mesma cobertura. E essa é a razão, Paulo, pela qual compromissos de investimento também estão relacionados a densidade de antenas por quantitativo populacional. Então, por exemplo, nas capitais e no Distrito Federal, um ano após a realização do leilão, você tem que ter pelo menos um site de antenas para cada 100 mil habitantes. No segundo ano, para cada 50 mil habitantes. No terceiro, a cada 30 mil habitantes. Depois, a cada 15 mil habitantes. Justamente são essas as preocupações que nós temos também para ir adensando e, de fato, que essa cobertura seja ainda melhor do que aquilo tem. Muito embora, é preciso dizer, se considerado, digamos assim, o parque de infraestrutura no Brasil, eu entendo que o parque de infraestrutura de telecom no Brasil, vis-à-vis outros setores de infraestrutura, vis-à-vis o mundo, melhor dizendo, tem até uma condição razoável. Mas a gente precisa aprimorar. É por isso que esses compromissos de investimento estão sendo desenhados no edital. E quais são as questões fundamentais, então, que o senhor pudesse registrar aqui para o 5G de verdade funcionar bem? Essa é uma excelente pergunta, Catiúcio. Eu acho que tem, eu sumarizaria, e tem três elementos. O 5G, ele precisa de muitas antenas, justamente pelo que eu falava agora da faixa de rádiofrequência. Ele precisa também de muita fibra. E ao precisar de muita fibra, ele precisa para fazer o escoamento do tráfego de dados. E além de muita fibra, de muitas antenas, e muitas antenas, eu queria colocar isso, aqui fazer uma observação em relação a legislações municipais, que muitas vezes ou são muito restritivas ou existem procedimentos burocráticos que acabam que limitam a instalação de antenas. No caso de São Paulo, por exemplo, município de São Paulo, as operadoras passaram mais de dois anos sem conseguir uma licença para instalar um novo site, uma nova antena. Isso, com certeza, acaba agravando a percepção de qualidade do serviço e também a percepção de cobertura do serviço. Mas além de muitas antenas e de muita fibra, a gente precisa de muito espectro, porque quanto maior a quantidade de espectro, melhor a experiência do usuário. E isso foi a razão pela qual a Anatel fez um grande empenho em destinar uma quantidade de espectro muito significativa nesse leilão para que o serviço seja o melhor que se possa esperar. O edital está no TCU. A previsão é que o leilão ocorra em 2021? A previsão é que o edital ocorra em 2021. Evidentemente que nós gostaríamos que ele ocorresse o mais rápido possível. Mas o direito de uso da radiofrequência é um bem público. Bem público no sentido direito, não da economia. Sendo um bem público, a sua precificação é submetida ao crivo e ao escrutínio do Tribunal de Contas da União. Por isso, o tribunal vai olhar os parâmetros, editaliços, parâmetros de precificação e após essa análise do tribunal, a Anatel eventualmente precisará corrigir um ou outro aspecto, se for pertinente, e depois realizará o edital. O TCU tem seus próprios prazos para análise. O edital foi enviado, salvo engano, no meio de março, aproximadamente, para o Tribunal de Contas da União. São 150 dias, se eu não me engano? Eles têm 90 dias a partir desse envio. A partir desse envio, lógico que esse prazo pode ser prorrogado ou pode ser antecipado. A gente espera que estamos tendo uma interação muito profícua. Aqui até gostaria de registrar toda a diligência e o trabalho minudente que tem feito e detido, que tem feito o ministro relator da matéria, o ministro Raimundo Carreiro. E nesse sentido, a gente espera que tão logo o tribunal se manifeste. Aí nós precisamos, entre a divulgação do edital e a realização do certame, um espaço temporal de 30 dias. Quando a gente olha para o Brasil e a corrida para o 5G no mundo, a gente está em que posição? Estamos atrasados? Estamos em que lugar? Eu acho que se realizarmos o edital nesse ano, nós estaríamos em bom tempo. Em bom tempo por quê? É bem verdade que alguns países estão na dianteira desse processo. A China, talvez em termos de massificação de infraestrutura, de telecomunicações em tecnologia de 5G, se destaque. Mas também tem alguns países asiáticos, como Coreia do Sul e outros também, que estão com uma dianteira. Contudo, quando o Brasil se insere nesse processo, nesse ano, não está atrasado. Por outro lado, os equipamentos que serão necessários para implementar essa infraestrutura, já tem uma escala suficiente que torna eles mais viáveis e, por consequência, e, por consequência, os preços que são cobrados dos consumidores são menores. Eu acho que o mais importante agora, Catiu, o tempo, é que a gente consiga disponibilizar essa quantidade de espectro, essa quantidade de espectro relevante, de forma que o 5G entregue tudo aquilo que ele promete. Pouco antes da gente começar o programa aqui, até para o telespectador entender, a gente sempre conversa com o entrevistado. O senhor nos disse que as empresas de telefonia móvel que já operam no país, claro, TIM, Vivo, são as que vão participar do leilão. Elas que vão disputar as faixas de frequência e, depois, elas vão contratar, junto às empresas que fornecem os equipamentos, os equipamentos para funcionar o 5G. É isso mesmo que eu entendi ou estou errado? Está certo, só que não. Por óbvio, é preciso saber quais são as empresas, Vivo, Claro e TIM, por exemplo, são empresas que já estão no mercado brasileiro. Outras podem fazer lances também e esse edital também abre espaço para novos agentes. Então, a gente tem percebido também fundos de investimento externos que têm olhado com interesse esse edital e, sobretudo, porque ele tem uma abordagem não arrecadatória, porque ele privilegia compromissos de investimento. Então, para quem quer investir, eu acho que o Brasil está num bom momento para receber investimentos, eu acho que é uma grande oportunidade de ingresso no setor de educações. Vamos ter uma previsão aqui, claro, para o brasileiro. Depois que acontecer o leilão, quanto tempo a gente ainda demora para ter o 5G de fato funcionando em um aparelho? Olha, o 5G funcionando, ele vai com as metas que a Anatel colocou, é um ano depois e são as metas da Anatel, mas nada impede que as empresas, no dia seguinte da autorização da expedição, já comecem a fazer trials, a fazer testes e a começar a expandir essas redes. Evidentemente que a gente tem que tomar cuidado com a questão das parabólicas. Eu não sei se todos estão cientes disso, mas aqui, muito brevemente, esses sistemas das parabólicas, é engraçado, a gente está falando de 5G e de repente a gente está falando de parabólicas, mas não é paradoxal. Ocorre que é o seguinte, esse sistema das parabólicas que recebe o sinal do satélite, a TV aberta e gratuita, esse sinal chega do satélite de testes parabólicas bastante atenuado, fraco. Esses sistemas das parabólicas deveriam ser seletivos. Ocorre que eles não são seletivos, eles terem filtros para receber o sinal só nesse espaço. Só que qualquer sinal irradiado em uma banda adjacente pode interferir nessa recepção. E o 5G está logo ali, nessa banda adjacente. E aí, considerando a quantidade de domicílios que todavia recebe um sinal de TV aberta e gratuita apenas para a parabólica, o governo federal, através do ministério competente, deu à Anatel uma atribuição para a implementação da política pública. Disse, olha, para você licitar essa faixa, que é a principal porta de entrada do 5G, você tem que cuidar das parabólicas. Então, esse processo de cuidar das parabólicas, de garantir que elas não serem interferidas e cuidar das famílias mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, distribuindo receptores de televisão, isso demandará tempo e recursos. Inclusive, recursos do edital, para que nós contemplemos essa política pública estabelecida. Acabou o nosso tempo, né? Acabou o nosso tempo. Tem tanta coisa para perguntar, mas o fato é, depois de um ano, o Capitais já tem e essa questão está redovida. É isso, né? Exatamente. Essa e várias outras questões. Enfim, é um edital bastante complexo, grande, mas eu convido a todos também para olhar o gov.br barra Anatel. A Anatel também tem um espaço dedicado para esclarecer aspectos sobre o 5G. O que a gente espera é que o 5G seja uma alavanca da retomada do crescimento econômico do país e muito mais do que isso, desenvolvimento econômico e melhores condições de vida para todos os brasileiros. Novamente, eu quero agradecer aqui a oportunidade que a ABC nos confere. Muito obrigado, presidente. É o que nós esperamos também, né, Catuza? É verdade. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Brasil em Pauta. Quem participou desse programa é o presidente da Anatel, a Agência Nacional de Comunicações, Leonardo Euler de Moraes. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. E até o próximo programa.